De volta agora para falar da falta de infraestrutura. Moradores do Jardim Atlântico em Aracatuba esperam há mais de quatro anos a conclusão de uma praça de esportes e lazer que foi anunciada pela Prefeitura. O local está abandonado e virou ponto de venda e uso de drogas. Mas essa situação se repete em diversas outras praças da cidade, viu? Dá só uma olhada. Era para ser um lugar de incentivo ao esporte e à cultura, mas a obra parou em 2012, depois que a empresa responsável faliu. E até agora... Foi feito nada e, pelo contrário, esse abandono que vocês veem aí é só refúgio para pessoas que metem com drogas, pode ver que tem animais. E já foram retirados os tapumes que cobriam a volta todinha, foram retirados. E a gente fica esperando uma solução para isso, porque seria realmente um lugar e tanto, né? No lugar onde era para existir uma praça esportiva, no bairro Jardim Atlântico, o que existe é um território sem leis, dominado pelo tráfico de drogas. Em vez de um centro de lazer, brinquedos deteriorados, mato alto e muita, muita sujeira. Enquanto isso, cavalos ficam espalhados pelo terreno. Está ruim mesmo, o centro comunitário é abandonado, aquela construção ali é abandonada, o poço, o fio era para abrir, não abriu. E esse atrânsito aqui está bem abandonado mesmo. Andressa sente falta de um lugar para se divertir com um filho de 3 anos. A única opção para o Jean é brincar em casa mesmo. Quando eles querem brincar, o que vocês têm que fazer? Ah, não faz, né? Eu brinco dentro de casa, a gente fica sempre atenta ali, porque olha a bagunça, olha a sujeira. Do jeito que está? Abandonado, está demais, não tem condições. A pista de skate está tomada pelo mato. O espaço onde deveria funcionar o auditório virou um abrigo para moradores de rua. Até uma fogueira fizeram aqui dentro. Saindo do auditório, em cada passo, um retrato do descaso. Isso porque é fácil perceber a presença de crianças. Elas vêm aqui para brincar e é aí que está o perigo. Olha só, buracos por toda parte. Aqui deveria ser, a gente não sabe, se é instalação elétrica ou rede de esgoto, mas está assim, aberta. Andando um pouco mais, a gente consegue perceber outro buraco, o que deixa aí mais grave o problema. E não é só isso, não. Como as crianças brincam bastante aqui, o perigo também está olhando para cima. Olha só essa estrutura. Sem contar os pregos à vista, os cacos de vidro no chão, as tubulações de esgoto abertas. São tantos problemas que andar por aqui virou um risco constante. No mesmo terreno, bem ao lado da praça, mais sinais de abandono. Um posto de saúde foi construído aqui. O prédio está pronto, mas os portões permanecem trancados. E não é só isso, não. E onde era para ser um centro comunitário, virou, segundo os moradores, um ponto de venda e uso de drogas. A estrutura, completamente abandonada. A gente pode ver até um fio desencapado. Aqui um perigo para quem frequenta este local. Toda a estrutura, a gente pode ver, que está comprometida. E aqui dentro, a situação piora ainda mais. Isso porque não existe nem mais porta no local. Sem contar o mau cheiro, que é muito forte. E a sujeira, que tomou conta de tudo por aqui. E, inclusive, é possível perceber até resquício de drogas. Os banheiros, então, viraram depósito de entulho e lixo. E olha, só aqui já foram gastos quase 1 milhão e 300 mil reais dos cofres públicos. Um dinheirão usado para construir uma estrutura que está praticamente perdida. E a situação de abandono se repete em outros pontos da cidade. No Etempe, bairro ao lado, a quadra esportiva só é utilizada pelos pássaros. Impossível brincar aqui. No bairro Ezequiel Barbosa, outra quadra abandonada, tanto pelo poder público, quanto pelos moradores, que não enxergam mais aqui um local para se divertir. A Praça Getúlio Vargas, no centro, se tornou uma das poucas opções para os moradores de Aracatuba. Mesmo assim, está longe de ser bem cuidada. A Prefeitura diz que as prioridades são outras. E, assim que possível, as melhorias serão feitas. As prioridades inicial do nosso governo foi saúde, educação, asfalto, para poder resolver. Mas isso aí está para ser resolvido justamente porque a licitação já ocorreu. Só estamos acertando essa parte jurídica do recurso para dar andamento e terminar a obra o mais rápido possível. Temos algum prazo para que tudo seja resolvido? O mais rápido possível. Enquanto nada é feito, a população reclama. O jeito é cobrar uma solução. A gente espera que o prefeito dá mais atenção para o bairro, né? Os vereadores, porque vem aqui só em tempo de política, depois abandona. A gente tem que acabar limpando aí por causa dos bichos, insetos, né? Do jeito que está, não dá. Deveria alguém tomar uma providência, né? Deveria alguém tomar uma providência, né?